O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças reiterou que o governo está num bom caminho na redução da dívida pública em percentagem do PIB, atualmente calculado em 113%. Está a documentar a notícia que coloca Cabo Verde entre os 18 países em África que têm um rácio de dívida sobre PIB acima de 70% e que, segundo a análise da sustentabilidade da dívida feita pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, é considerado sobre endividamento, Olavo Correia adentrou que o país tem feito uma boa trajetória de redução da dívida pública. No seguimento da divulgação do relatório sobre as perspectivas econômicas mundiais, a economista das Nações Unidas disse que a subida da dívida pública em África está a desviar a despesa da saúde e educação para pagar dívidas, hipotecando o desenvolvimento. A economista do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais vincou que os países africanos têm um excesso de dívida que impede a contração de novas dívidas. Há 18 países em África que têm um rácio de dívida sobre o PIB acima de 70%, o que, segundo a análise da sustentabilidade da dívida feita pelo Fundo Monetário Internacional pelo Banco Mundial, é considerado sobre endividamento, disse a economista salientando que o rácio da dívida sobre o PIB em Angola está nos 84,9%, em Cabo Verde é de 113% e em Moçambique está nos 90%. Neste contexto de sobreendividamento generalizado e com dois países que já falharam os compromissos com os credores por meio à Zâmbia e, mais recentemente, o Ghana, a previsão é que 2024 seja um ano difícil para os países da região.